Tudo bom, pessoal? Parei uma pausa para o almoço, acabei de comer aqui, acabei de comer no McDonald's ali, porque o restaurante que eu queria aí, que era um barbecue aqui, estava super lotado, porque é um barbecue caseiro, então as pessoas fazem aqui. Quem não conhece o churrasco do Texas, vale a pena conhecer, porque eles fazem diferente, eles primeiro defumam a carne, depois eles deixam a carne ali cozinhando por horas e horas e horas e horas e horas, então assim, é muito legal. Quem não conhece, vale a pena conhecer um churrasco típico texano, até porque nessas casas familiares, onde, nesses lugares mais familiares, não casas, mas esses lugares mais familiares, esses restaurantes mais familiares, eles são muito tradicionais e costumam ser muito barato também, então eles fazem uma comida bem típica, bem legal. Mas estava lotado, fui no McDonald's mesmo, sobrou um tempinho para conversar com vocês, sobrou um vídeo que eu queria gravar, eu ia gravar amanhã, eu resolvi gravar hoje aqui para vocês. Eu vou deixar aqui no link um vídeo do Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. O Joel é uma pessoa que eu não o conheço pessoalmente, mas eu gosto muito do trabalho dele, porque eles fazem um trabalho de pesquisa e de contar histórias reais e documentadas muito bem. Então, eu deixo aqui os parabéns para o Joel e vou deixar o vídeo que ele falou sobre esse tema aqui. O que que acontece? Antes de ontem, teve um caso onde um moleque, moleque é a única forma que eu consigo defini-lo, estava dirigindo a Porsche do pai dele, pelo que eu entendi, um motoboy passou do lado dele, chutou o retrovisor dele, ele foi atrás do motoboy e atropelou o motoboy. Eu vou falar para vocês aqui a minha opinião como advogado e vou dar a minha opinião como paulistano, porque eu vivi isso aí muitos anos na minha vida. Bom, o rapaz do Porsche foi preso em flagrante, ele foi levado para a delegacia, primeiramente foi autuado como homicídio culposo, ou seja, onde a pessoa não tem a vontade de causar aquele resultado, mas logo depois ele foi levado para a delegacia competente, o delegado daquela delegacia mudou a qualificação e colocou homicídio doloso por dolo eventual, que eu concordo totalmente com ele. Eu concordo perfeitamente com esse delegado e se você for advogado, você comenta aqui embaixo se você concorda também ou se você discorda. E se você discorda, explica para a gente por quê. Porque eu gostaria de ouvir essa opinião. Eu trabalhei com um criminal quatro anos da minha vida, na minha época de estágio, então eu aprendi um pouquinho sobre isso, gosto muito de ler sobre direito criminal, mas não atuo mais. Eu entendo que foi homicídio doloso por dolo eventual, porque ele não queria o resultado morte, mas ele queria assumir o risco de produzir o resultado morte. É a mesma coisa. Você pega uma arma e fala assim, eu vou dar um susto naquela pessoa que eu não gosto. Idiota. Porque se você está lá dando um susto, a pessoa se assusta e morre de infarto, você assumiu o risco de produzir o resultado. Você não puxou o gatilho necessariamente, mas você colou uma arma na cabeça dela e ela morreu. Eu enxergo que isso também é um homicídio doloso. Eu enxergo que você apontar uma arma e de repente a arma disparar por acidente, também é um homicídio doloso por dolo eventual. Você está assumindo o risco de produzir um determinado resultado. Você não quer o resultado, mas se acontecer, aconteceu. Porque você não está preocupado com ele. É a mesma coisa de você tirar um racha na rua. Você tirou um racha e atropelou alguém. Você não queria atropelar ninguém, você só queria tirar o racha. Mas acabou produzindo um resultado, porque você assumiu o risco de produzir. Você sabia que poderia acabar matando alguém se você tirasse um racha. Certo? Só para vocês entenderem. Eu vejo a mídia, essa parte é uma parte que eu discordo bastante do que acontece no Brasil, porque é assim, eu vejo a mídia romantizando algumas situações. Eles primeiro romantizam a questão da pessoa estar dirigindo um Porsche. E é sempre assim. Foi do outro menino lá também, outro moleque que estava dirigindo um Porsche. Foi a mesma história. Estava dirigindo, estava em excesso de velocidade, bêbado, bateu, matou outro idiota. Que também está preso, se eu não me engano. Aí depois foi solto, depois foi preso de novo. Não sei se ele hoje está preso, mas imagino que esteja. Deveria estar, pelo menos. Mas aí o que acontece? Essas pessoas romantizam pelo fato de eles estarem dirigindo uma Porsche. Como se a Porsche fosse uma qualificadora do crime. E não é. Não é. Isso é hipocrisia da mídia para a televisão. Como se toda a Porsche fosse uma máquina de matar. Eu não tenho Porsche, não tenho vontade de ter. Já tive. Eu tive uma Macan, uma silvezinha pequena. Acho o carro muito legal, muito bacana, mas não é o que eu curto. Eu não gosto de carro assim. As pessoas romantizam como se aquilo fosse, como se não, não é o menino, é a Porsche que está fazendo isso. E não é. Os carros são extremamente seguros. É a mesma coisa. Se você pegar aí um carrinho de rolemã e descer uma ladeira e o carrinho de rolemã chegar a 100 km por hora e dar no meio da canela de alguém, possivelmente essa pessoa vai perder as duas pernas e o carrinho de rolemã é perigoso? Não. É o idiota que está dirigindo o carrinho de rolemã. Então vamos parar de romantizar essa história de que foi uma Porsche que matou. Uma Porsche não matou ninguém. Arma não mata ninguém. Quem mata é quem puxa o gatilho. Lembra disso. Então ali existiam dois idiotas dirigindo carros. Ponto. Mas vamos voltar a pensar uma outra questão e obviamente uma coisa não justifica a outra. Mas vamos voltar a uma outra questão aqui. Porque a mídia não noticia. Quando eu saí de São Paulo, se eu não me engano, eram duas mortes de motoboys por dia só na capital. Fora os acidentes. Eram duas mortes por dia só na capital. Fora os que não morriam. Os acidentes que eles não morriam. E por que não noticiam isso? Não se disseram dois agora aqui? Uma semana retrasada e outra agora que foi esse aí do Porsche. Por quê? Por quê? Por que não noticiam os outros? Porque é Fusca que atropela? Porque é ônibus que atropela? Porque é o motoboy que está andando num corredor que não existe. Não existe corredor, tá? Não existe corredor em São Paulo. Pelo menos que eu conheça. Não existe corredor nas marginais ou nas vias ali, principalmente na de Interlagos. Na minha época não tinha. Não sei se tem, mas na minha época não tinha. Corredor é um lugar específico, é uma faixa específica para motos. Onde existem corredores para motos, e eu já vi isso em alguns lugares, em São Paulo, inclusive. Não ali naquela região, mas eu já vi em outros lugares em São Paulo. Os motoboys não andam no corredor. Porque no corredor está cheio de motoboy e eles não querem pegar o trânsito do corredor. Então o que eles fazem? Eles vão para a pista normal. Eles não andam no corredor. Então eles criam um corredor imaginário que não existe no meio dos carros. E aí eles acham que eles têm razão. E se você tentar mudar de faixa, ou se você estiver dirigindo dentro do seu limite, mas ele se assustou, ele vai meter uma bicuda no seu retrovisor. E isso aconteceu comigo três vezes. Uma das vezes que aconteceu comigo foi uma vez que eu fiquei, nossa, essa eu fiquei muito bravo, muito bravo. As outras eu fiquei também, mas essa eu fiquei muito bravo. Eu tinha acabado de comprar um carro. Eu tinha comprado um Passat. Tinha acabado de comprar um carro. Saí da Chevrolet, perdão, da Volkswagen. Saí da Volkswagen, dei a volta no quarteirão, estava entrando na avenida para pegar e sair e ir para a minha casa. Um motoboy quis cortar o caminho por dentro. Eu estava fazendo uma curva para a direita e só tinha uma faixa aqui, para entrar para a direita aqui na avenida. Ele entrou aqui por dentro, se apertou no meu carro e foi. No que ele foi, eu acho que ele se assustou, eu não sei o que foi, ou se ele achou que eu tinha que ir mais rápido do que ele para eu não ficar ali atrapalhando a vida importante dele. O que aconteceu? Ele ficou bravo e deu dois murros no meu retrovisor do carro, no retrovisor direito do carro. Eu tinha acabado de comprar o carro e ele não só quebrou, mas como ele quebrou o carro, o retrovisor bateu na lataria e amassou a lataria, fez um dente na lataria, que teve que tirar com o martelinho depois. Óbvio, macho pra caramba, eles batem e saem correndo. Eles não ficam ali parados, falando, não, eu vou quebrar, mas vou ficar aqui para resolver essa questão aí, porque eu sou homem, eu quero pagar o que eu quebrei. Não, ele corre, principalmente por ele estar de moto, porque ele acha que o carro não vai acompanhar ele. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a punir. Eu acho que as autoridades de trânsito têm que começar a punir isso também, tá? Não estou dizendo que uma coisa justifica a outra. E vocês viram o vídeo que eu gravei sobre a questão lá do posto, onde eu fiz besteira, fui pedir desculpa, o cara foi estúpido, eu simplesmente entrei no carro e fui embora. Porque eu não acho que esse tipo de situação bater boca, discutir, bater no carro. Não, vai na polícia, resolve, ponto. Não vai ficar batendo boca, vai lá, resolve, acabou, né? Então, mas muitas vezes essas pessoas falam, poxa, mas eu vou tirar uma foto da placa da moto, mas a moto está sem placa, ou está coberta. Ué, mas por que a autoridade policial não para esse cara e apreende essa moto? Não é fazer ele levantar a placa ou consertar. Não, não, é aprender. Ah, cortou a rabeta da moto para não ter placa. Apreende a moto, não tem conversa. Ah, não, mas eu estou, está mostrando, não está mostrando. A fábrica não bota a rabeta para aparecer a placa? Tem que aparecer a placa. Pronto. Fez besteira? Tira a foto, leva na polícia, a polícia imediatamente vai botar aquilo ali no sistema, vai pegar o mocinho maloqueiro, vai fazer ele pagar. Ah, não tem dinheiro para pagar. Vai vender a sua moto. Ah, mas a moto é a moto que eu trabalho. Basta você não quebrar retrovisor de ninguém que você não vai ter problema. Vai vender a moto, vai pagar, vai andar com uma bicicleta até você juntar dinheiro para comprar outra moto. E aí você aprende a não quebrar retrovisor de ninguém. Eu sou a favor desse tipo de situação. Sair atrás de alguém para tentar se vingar porque quebrou alguma coisa só vai gerar mais problema para você. A autoridade continuar permitindo que motoboy continue chutando o retrovisor das pessoas só vai gerar mais ódio e mais rancor. porque quem já passou por isso sabe como é. Quem já teve aí um prejuízo de ter que trocar um retrovisor sabe como é. Você trocar um retrovisor de um Fusquinha é tranquilo, você acha até em desmanche. Você trocar retrovisor de um carro mais caro é mais complicado. E aí as pessoas ficam romantizando as situações. Sim, é um criminoso que cometeu um atropelamento consciente, voluntário, pisando no acelerador. Tem que ir para a cadeia. Romantizar a coisa e dizer que o que os motoboys fazem de chutar retrovisor está tudo certo e a pessoa não tem direito de sequer pedir isso aí de volta. Seja em dinheiro ou porque a polícia vai falar Ah, é só um retrovisor. Deixa isso aí pra lá. A gente não tem tempo pra ir atrás disso. Para que esse não é o respaldo que o Estado deveria dar para o cidadão que paga imposto. Pensem nisso daí. Seu IPVA justifica a polícia ir atrás dessas pessoas que causam danos. Seja dano à vida, seja dano ao patrimônio. Grande abraço. Fiquem com Deus. Deixe seu comentário aqui. Obrigado.